Governo lança na terça-feira 19 aplicativo para inutilizar celulares roubados. A assessoria de comunicação do Ministério da Justiça divulgou que o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, vai apresentar na terça, dia 19, uma iniciativa que pretende inutilizar celulares roubados com apenas um clique após o registro de uma ocorrência. Ele anunciou a proposta neste sábado nas redes sociais, dias depois do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, apresentar um projeto de lei semelhante no Senado na semana. Antes, o ministro da Justiça, Flávio Dino, também já havia comentado a ideia. Abre aspas, vamos lançar na próxima terça-feira uma iniciativa que transformará os celulares roubados num pedaço de metal inútil. Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos. Fecha aspas, escreveu Capelli em uma rede social. A proposta é semelhante ao projeto de lei do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que define como direito do usuário de telefonia móvel o bloqueio obrigatório do código e-mail, e espécie de número único de identificação do aparelho após fazer o registro de furto, roubo ou extravio de equipamento em alguma delegacia de polícia. Segundo a proposta do senador, a autoridade policial deverá comunicar a ocorrência a Anatel, tal qual a iniciativa de Capelli. Flávio Bolsonaro afirmou que a proposta visa reduzir a quantidade de furtos e roubos de celulares, que somaram mais de 990 mil ocorrências apenas no ano passado, um aumento de 16,6% na comparação com 2021.